Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, vai Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Obrigado.